Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana é o Zafá Ele é um gordinho e também nosso amigão Não, 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 não pega ele não O binguejo não é peixe, o binguejo é o binguejo é o binguejo Só é peixe, não entende nada Eu gosto de um beijinho, sou péssima O binguejo não é peixe, o binguejo é o binguejo Ele gosta de brincar, é binguejo O binguejo não é bagunça, mas também sabe arrumar Se você não dá uma bagunça, também não tem usar Se quiser bem direitinho, vamos ver esse binguejo O binguejo não é peixe, o binguejo é o binguejo O binguejo não é peixe, o binguejo é o binguejo Olho de vidro e o nariz de pica-pau O saco não lava o binguejo Não lava o que não quer Quem mora lá na Valgoa